Meu pai sempre me disse para apenas fazer o melhor que puder e dizer a verdade. Dizia que não havia nada capaz de deixar um homem com a mente mais tranquila do que acordar pela manhã e não ter que tentar decidir quem você é. E se você fez alguma coisa errada, apenas se levante e diga que fez, e que sente muito. E siga em frente. Não arraste as coisas junto com você. Onde os velhos não tem vez, livraço de Como Aki Makarta, segundo livro que eu leio do autor, o primeiro foi A Estrada, não tem resenha aqui no canal, li há mais tempo. Mas este livro sim, eu vou te comentar em detalhes aqui no canal, lembrando que eu fiz uma breve resenha também escrita no perfil do sujeito literário no Instagram. Se quiser dar uma olhada por lá. E eu estou gravando esse vídeo ainda no mês de janeiro e está saindo para vocês no mês de fevereiro, em função das minhas férias, de vídeos que eu deixei gravado. É um livraço. E antes de falar a respeito dele, eu quero só te fazer o convite para que te inscrevas no canal, convide mais uma ou duas pessoas para fazerem o mesmo. E também tornem-se membros do sujeito literário pelo valor simbólico de R$4,99. Então vamos falar hoje a respeito de Onde os Velhos Não Tem Vez, do Como Aki Makarta. Para começar a falar do livro, eu quero dizer, quero comentar aqui brevemente um pouco da minha experiência com as leituras deste autor. Eu tinha lido A Estrada há mais tempo e tinha algo, tinha gostado muito da narrativa, mas tinha algo que me incomodava um pouco. E de novo eu senti isso aqui. Então é mais a nível de curiosidade, porque não desmerece a obra. E pelo contrário, esse livro para mim já entrou com essa arrancada de 2024 entre as melhores leituras que eu fiz. Então não é pouca coisa, é um grande livro mesmo. Mas a estrutura narrativa me incomoda um pouco na introdução dos diálogos. Então vem vindo num ritmo bastante frenético o texto. E aí lá pelas tantas tem o diálogo e não tem aqueles travessões característicos. E até mesmo muitas indicações, hora aparece, hora não aparece, de quem está dizendo alguma coisa, de quem está respondendo, de como é que foi isso. E se não estiveres muito atento, ou o ambiente, que foi o meu caso em alguns momentos, não for o ideal para te fazer a leitura, pode travar um pouco sim. Aquele ritmo que vem acelerado, teres que voltar de novo, tentar compreender, tá, mas quem é essa pessoa, o que ela está falando, enfim. Acontece, aconteceu comigo, mas no início, tá. Depois eu engrenei a leitura e mais do meio para o final, até um pouco antes do meio, não aconteceu mais. Mas teve situações que aconteceu sim, então eu já deixei essa ressalva aqui para vocês. Bom, dito isso, sobre questões mais relacionadas a estruturas narrativas, do que trata Onde os Velhos Não Tem Vez, que saiu nessa nova edição pela Alfaguara, então tá em alta aí, o pessoal que não tinha mais contato com a edição anterior, que se não me engano era de 2006, eles agora estão podendo ter contato, os fãs do autor, digamos assim, né, a pessoa que já conhece há mais tempo. Essa edição que eu tenho saiu em 2023 e a anterior também tinha saído pela Alfaguara no ano de 2006. Acho que é isso. É isso aí mesmo. Então, quem não conseguiu naquela época comprar o livro ou não encontrou em sebo, só agora pode ter contato com a obra do McCarty, que é uma das suas principais obras, tem a adaptação dos Irmãos Cohen para o cinema, Onde os Fracos Não Tem Vez, mas eu tive até, vendo esse filme há mais tempo, eu não lembrava mais, achei que eu nunca tinha visto o filme. Depois eu lembrei, principalmente da figura do Anton Chaguer, que é o psicopata aqui, que agora a gente vai falar um pouco mais a respeito dele, e aí me deu por conta que eu tinha visto sim, a minha esposa até me lembrou, Eduardo, mas a gente viu esse filme e eu disse, pá, é mesmo. Então, ele não tem o mesmo nome, o título da obra, mas é baseado na obra do McCarty. É um filme que talvez valha a pena eu revê-lo, né. Bom, o livro, ele tem três personagens principais, então a gente tem o próprio Anton Chaguer, que é o psicopata e o assassino de aluguel, o cara que vai à caça da figura central aqui da obra, que é o Liu Lin-Moss, e por que o Liu Lin-Moss acaba sendo a figura central desta obra. E aí também há controvérsias, né, nós temos três personagens principais, mas pra mim ele foi aquele que eu coloquei como central nessa narrativa aqui. Porque é ele que vai se deparar com uma situação bastante inusitada, a gente tá falando de um cenário de faroeste, mas este cenário de faroeste é adaptado aos tempos de hoje, a gente pode dizer, ali pelos anos 80, mas nos Estados Unidos, já com algumas características que denotam uma questão de modernidade, de mudanças, de padrões, de comportamento, e isso tá envolto também na narrativa. E este cidadão, este ex-combatente da Guerra do Vietnã, um jovem veterano da Guerra do Vietnã que esteve por lá, que é o Liu Lin-Moss, é quem vai se defrontar com uma situação onde ele encontra várias pessoas mortas lá no deserto dos Estados Unidos, ali a gente tá falando na região entre o Texas e o México, na divisa ali nos Estados Unidos com o México, ele estava caçando antílopes, e ele se defronta com um cenário de guerras, ele vê uma série de carros com as portas abertas, as pessoas mortas, algumas dentro dos carros, outras atiradas pelo chão, armas espalhadas, e ele vai lá, com aquela curiosidade que é característica de todos nós seres humanos, ver o que se passava. Ele descobre um carregamento de heroína, mas ao lado ele encontra uma valise, uma mochila, e nesta mala ele vai se defrontar com 2 milhões de dólares. E aí ele não pensa duas vezes, age por impulso, pega aquele dinheiro, mas ele sente que ele está sendo observado. Ele percebe, no momento, que aquele dinheiro não ficaria ali dando sopa, e ele ou qualquer outro mortal poderia pegar essa grana e levar embora e sair ileso. Ele sabe que há um preço a pagar por ele ficar com dinheiro que não lhe pertence, e que é de uma origem ilícita, pois ali nós temos uma situação que é característica de uma negociação do narcotráfico, porém essa negociação que foi um fracasso. Mas aí entra a questão, então, do Anton Chigur, que é o cara que é colocado no encalço do Lurin Moss para recuperar este dinheiro e entregar para os seus verdadeiros donos, os proprietários, aqueles que queriam ter tido êxito com este negócio, então com os traficantes. Bom, Lurin Moss vai para casa, ele morava numa, se não me engano era num trailer, um espaço bastante humilde com a sua companheira, e ela é a Carla Jim, ela e ele tem uma relação muito legal, percebe-se de início que eles gostam muito um do outro, e ele tem umas questões interessantes de se colocar na sua personalidade também, ele é aquele tipo de sujeito que brinca com as desgraças, que não leva nada muito a sério e responde tudo em tom de ironia, usa muito do sarcasmo, o Lurin Moss. Então ele chega em casa, essa cena é bastante interessante, e aí ela pergunta para ele onde é que você estava, porque ele chega com uma outra arma que ele trouxe de lá, ele buscou ali e pegou, e com essa valise, com essa mala de mão, onde está o dinheiro, e ela pergunta o que tem dentro da mala, e ele vai dizer, ah, tem dois milhões de dólares, e ela, ah, está brincando assim, e ele estava falando a verdade, ele vai lá e esconde aquilo debaixo da cama. E aí ele vai começar então a bolar uma estratégia para que a própria Carla Jim fique em segurança, ele consiga enviar ela para perto da sua mãe, que na verdade era a avó, era alguém que cuidava dela já desde pequena, e era a pessoa da família mais próxima, estava sofrendo de uma doença muito grave, um estado já terminal de câncer, e ele manda ela para ficar com essa familiar, e vai dar conta de tentar fugir do matador, o Anton Chigar, para que ele consiga despistá-lo, ou até mesmo eliminá-lo, e aí ele vai, na sua ideia, poder desfrutar desse valor, desse dinheiro, que ele já começa a gastar na estratégia de fugir do cara. E tem um terceiro personagem que é central nessa obra, que é o xerife Bell, ele é, talvez, até o personagem principal, é ele que dá a abertura aqui na obra, contando experiências que ele teve ao longo da sua vida como xerife do condado, e tudo situações em que ele consegue resolver de forma muito rápida, diferente desta que se apresenta agora, onde existem muitas pessoas mortas num curto período de tempo, principalmente em conta dessa disputa que teve a ver do narcotráfico, e mais do que isso, ele guarda um segredo também, ele guarda experiências, na verdade, todos eles têm uma experiência que remete às guerras, à questão bélica, e sobretudo aqui, à guerra do Vietnã, as marcas que as guerras deixam, que esta guerra em específico deixou nas pessoas, por se tratar de uma guerra perdida, por se tratar de uma guerra onde muitos jovens norte-americanos foram mandados para lá, às vezes nem muito bem sabendo fazer o que, uma guerra que não era deles, e que aqueles que não acabaram mortos, de fato, no conflito, no campo de batalha, muitos deles morreram psicologicamente, acabaram voltando como fantasmas de lá, e ficaram com marcas que nunca conseguiram superar. Então nós temos essa questão que está, digamos assim, na espinha dorsal desta narrativa, e que provoca reflexões muito interessantes a respeito da relação do homem com a guerra, do homem com o uso das armas para resolver os conflitos, e os debates que se dão por parte do xerife Bell, que eles vão intercalando a narrativa, então ele se questionando uma série de situações, porque também era esse xerife um sujeito muito religioso, e aí ele vai colocando questões que têm a ver com a honra, com o senso moral mesmo, e essas decisões que extrapolam o aspecto moral, porque a questão moral é diferente da ética, então a moral tem muito a ver com normas estabelecidas em sociedade, e a ética é a reflexão a respeito do que é estabelecido como sendo a conduta ideal a ser adotada em determinadas circunstâncias, isso fica muito claro no contexto, e aí abrange então, do meu ponto de vista também, uma questão mais filosófica, porque, bom, eu poderia dar um exemplo para vocês mais próximo aqui de nós, para a gente dizer o que é lei é lei e está acabado, pois é, mas a escravidão era lei há pouco tempo atrás, e é pouco tempo atrás mesmo, a escravidão era lei no nosso país, e aí, isso por ser lei, por ser uma normativa, era algo certo? não, era algo cruel, extremamente errado, então aqui, essa discussão entre moral, ética, certo, errado, a lei, ou a palavra dada, ela tem que ser cumprida, está muito permeado nos diálogos que se estabelecem, não só a partir das decisões que são tomadas por parte do Sheffield, como também, na fuga do Lilium Moss, e também nas decisões desse cara que tem uma mente doentia, que é o Shigur, e aí vai entrar, ao longo dessa narrativa, um outro matador de aluguel também, na jogada, que é um cara que vai se oferecer, digamos assim, para eliminar o Anton Shigur, e, bom, aí, tem que ler o livro para saber, mas, vai trazendo essa discussão muito forte, assim, de o que vale a vida, o quanto vale tu arriscar a tua pele por dinheiro, mesmo sendo muito dinheiro, e, o que que, de fato, é válido, até onde vai o nosso esforço para, inclusive, proteger as pessoas que nós amamos, e esse cidadão, o Xerife Bell, ele vai, sempre, trazendo as questões, se questionando, e tentando entender nesse novo mundo que é tão diferente para ele, esse novo faroeste, esse novo cenário, onde os velhos parecem não ter espaço para colocar as suas formas de viver em sociedade, estabelecer regras, normas, e cumprimento de lei como era antigamente, porque as pessoas estão mudando, porque o tráfico de drogas tomou conta, porque as pessoas consomem muitas drogas, e porque a lei parece que precisa ser, de fato, repensada, questionada, ou se não for assim, a gente vai ter que estabelecer o que seria certo e errado numa caçada que se dá a três aqui, e depois a quatro, e não parece ter fim neste ciclo, onde um corre atrás do outro, mas no fundo todos estão correndo atrás do próprio rabo, porque estão todos correndo riscos de vida, e estão todos tentando estabelecer alguma situação concreta, que os permita dar um segundo passo, que vá para além desta fuga, que vá para além desta luta pura e simplesmente pela sobrevivência. É um baita de um livro, um livraço, tem aquelas ressaltas que eu fiz da estrutura narrativa, mas o que não desmerece em nada a obra, eu leria novamente este livro, eu gostei demais de fazer a leitura de onde os velhos não têm vez, e lerei sim mais obras do Coma que MacArthur. Fica um grande abraço para vocês e a promessa de que voltarei muito em breve para te falar de mais livros aqui no Sujeito Literário. Até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho